A amarração amorosa, o trabalho mais procurado dentro de uma casa de religião, mas também é um trabalho mais julgado, né gente? Vocês sabem que o pessoal julga muito quem faz esse tipo de trabalho. Acha que vai amarrar, acha que vai forçar, que vai fazer a pessoa ficar ali contra a sua vontade. A amarração é uma forma popular de chamar um trabalho de união, de amor. Você que tá sendo julgado, você que julga a amarração, não dê bola. Não dê bola pra quem tá julgando, só você sabe a sua dor. Você sabe que não existe um paracetamol, não existe uma aspirina que vai fazer com que você tome. Esqueça o amor, o sentimento, o tempo e os anos que você passou do lado daquela pessoa. As mágoas, os ressentimentos e a amarração não prende ninguém não, gente. A amarração não obriga ninguém a ficar com ninguém. A amarração é um trabalho, é uma magia, né? Que potencializa o sentimento que já existe entre duas pessoas que tiveram uma história de amor. Quando a gente briga com o nosso amado, com a nossa amada, a gente tem a tendência a olhar o lado negativo das coisas que aconteceram. Das brigas, das mágoas e dos desentendimentos. A amarração vai fazer o contrário. Vai fazer com que você olhe o lado positivo. Vai fazer com que você olhe a pessoa que você quer. Veja o lado bom de estar ao seu lado. E eu tenho certeza que a amarração vai ajudar você a parar de sofrer, a parar de penar, a parar de viver uma vida de solidão. A amarração vai fazer e vai ajudar você. Não julgue a amarração. E se você está sendo julgado, não dê bola. Tenha o seu amor de volta, porque só você sabe a dor que você está sentindo. E a amarração pode te ajudar. Pode resolver o seu problema. Uma mesa linda como essa pode ajudar você a parar de sofrer.